A tecnologia anda tão avançada que às vezes a gente nem sabe mais o que é real e o que não é. Nos últimos dias, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando uma suposta nova invenção chinesa, uma mulher sintética, que se comunicaria por inteligência artificial. A gente entende essa história no quadro Fatos Primeiro. Marco Antônio Mendes explica pra gente. Marco, boa noite. Olá, boa noite pra todos que nos acompanham. A realidade virtual às vezes confunde mesmo, né? Mas vamos analisar melhor esse vídeo aqui no telão. É um anúncio do que seria um novo tipo de robô, bem realista, olha só, e teria o físico semelhante a uma mulher. Esse robô se comunicaria por inteligência artificial e faria diversas tarefas domésticas, como limpar a casa, cozinhar. O anúncio que promove a suposta mulher artificial traz alguns detalhes até mesmo absurdos. Por exemplo, que o corpo do produto seria feito de silicone e que bastaria uma carga pra funcionar por três dias seguidos. Essa publicação que viralizou nas redes sociais, ela é falsa. A mulher que aparece no vídeo é, na verdade, uma personagem de um videogame lançado em 2018. E não há qualquer evidência de que a China esteja produzindo um robô como esse. Agora, eu falei que a realidade virtual e a inteligência artificial tem confundido, não é mesmo? Então, veja só esse outro vídeo que também viralizou por aí. É um outro robô com características, assim, bem humanas. E olha como é que ele bate papo com as pessoas. Ele até faz pose e sorri pra fazer uma selfie. Seria mais um vídeo falso circulando por aí, né? Mas bem, não é bem assim. Esse vídeo, ele é real, viu? O robô se chama Ameka e foi produzido por uma empresa de tecnologia britânica especializada em robôs humanoides. A empresa diz que esse é o robô que informa a humana mais avançada do mundo. Ele é fluente em vários idiomas e se comunica pela mesma plataforma do tão comentado ChatGPT. Ou seja, é capaz de dar respostas bem complexas a praticamente tudo. Mas o que mais impressiona mesmo são as expressões faciais. Ele sorri, pisca e até morde os lábios. São 17 motores que ajudam a movimentar a cabeça. Ameka não está à venda. Ele é usado apenas no desenvolvimento de pesquisas, de tecnologia e também em participação em eventos. E faz o maior sucesso por aí. Incrível, né? Fátios Primeiro fica por aqui. Até amanhã.